Salve galerinha, aqui é Adriano Mioca e estou aqui há 5 dias para a BLK. É isso mesmo, vim mostrar para vocês as músicas que podem tocar na BLK. Você curte essa vibe? Se liga! Poxa Adriano, acho que isso não era meu estilo. Tem alguma outra música? Lógico, para você na BLK, tem. Se liga nessa daqui. Ah, mas a gente não acabou com esse estilo também não. Se liga nesse soft, Kubit. E você acha que eu esqueci do New Best? Pega esse trash louco aqui. E aí E aí E aí É isso aí pessoal Venha um Parabéns ao K Curtir essa vibe Curtir esse som Só colar